O ministro da Educação, Fernando Haddad, entrega o cargo na próxima terça-feira, depois de seis anos à frente da pasta. No lugar de Fernando Haddad, assume Aloysio Mercadante, que deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A vaga de Mercadante será ocupada por Marco Antônio Raup, atual presidente da Agência Espacial Brasileira. Hoje, Haddad fez um balanço das ações que comandou. Disse que o destaque foi o investimento em todas as fases da educação do país, da creche até a pós-graduação. Promovemos o maior incremento da matrícula nas universidades, maior avanço na matrícula em cursos técnicos e profissionalizantes. E os dados do censo que foram divulgados hoje revelam que o Brasil dobrou o investimento por aluno na educação básica, além da inflação. Para além da inflação. Então é um momento importante, a qualidade começa a ser resgatada. Nós tivemos uma década em que o avanço no PISA e no IDEB foram marcantes. E nós temos uma próxima década para repetir e talvez até melhorar esses indicadores para atingirmos as metas previstas no plano.